Bom, gente, acho que a maioria de vocês não me conhece, sou o professor Alexandre Gremio, sou professor aqui do DAINF, e estou mais ligado ao curso de sistemas de informação, e essa semana que passou, eu estive com a Maria Eduarda, lá tive o prazer de almoçar com ela um dia na cantina, no refeitório, na cantina lá da Exigelec, que é uma das instituições francesas que é parceira nossa aqui da UTF-PR, e que está justamente num período em que está abrindo vagas para estudantes de intercâmbio, de novo. Então, eu perguntei para a Maria Eduarda se ela podia vir falar com a gente aqui um pouquinho, explicar um pouco da experiência dela, dá até uma noção de, primeiro, como é que é estar lá como uma aluna brasileira, quais são as possibilidades que vocês têm, dá um pouquinho de noção de quanto custa uma aventura como essa, apesar de a universidade, como parceira nossa, não cobra nada dos alunos, mas ainda assim você precisa de alojamento e tudo mais, então, nós estamos aqui nos aproveitando também de uns slides que foram oferecidos pela professora Cecília Bernal, que é a diretora de relações internacionais lá da Exigelec, e uma pessoa que eu conheço há 15 anos já, porque faz 15 anos que eu vou dar aula lá em algum momento do ano, aulas no mestrado, antes eles tinham mestrado em sistemas de informação, hoje um dos mestrados que eles têm, vai aparecer aqui no slide para frente, é um mestrado em engenharia de software e transformação digital, então, agora eu dou aula nesse programa, mas enfim, eu vou pedir, Maria Eduarda, então, que você se, enfim, se apresente aí, e de repente vai passando os slides, os slides não são nossos, tá, são da universidade, mas a Maria Eduarda vai usando eles ali como, para nos ajudar aqui a falar um pouquinho mais, a fala é da Maria Eduarda, porque eu quero a experiência de um aluno lá, tá, não de um professor, mas aonde eu, de repente, achar que tem alguma coisa que eu posso comentar também, eu tento me intrometer, tá, então, Maria Eduarda, como dizem os gringos, the floor is yours. É mesmo, bom, eu sou a Maria Eduarda, eu sou aluna em engenharia da computação da UTFR, eu vim para cá entre o sexto e sétimo período, então, eu vim para cá em fevereiro, eu estou aqui há nove meses, estudando Embedded Systems Engineering na ICGLEC. A ICGLEC é uma universidade que fica em Rouen, é uma cidade, né, bem pequenininha, não que outras cidades da França sejam grandes, mas ela fica a 1h40 de Paris, 140 quilômetros, e fica na região da Normandia. Uma das curiosidades, viu, Maria Eduarda, é que ela já foi a segunda maior cidade da França, até a segunda guerra mundial, ela era, mas é uma cidade de 300, 400 mil habitantes, né? Aham, 460, eu acho. 460 mil habitantes, e a Maria Eduarda, eu já noto ali que ela já pronuncia de um jeito que os franceses vão saber de onde ela está falando, porque eu tenho uma dificuldade mesmo 15 anos depois, eu chego lá, as minhas aulas são todas em inglês, a Maria Eduarda também assiste aulas em inglês lá, né? Mas outra vez que eu chego lá, eu vou pedir um ticket para ir para a Rouen, eles me perguntam três vezes, para onde você está indo? Daí eu tenho que mais ou menos soletrar, para que eles, ah, daí eles dizem, ah, Rouen, me dá a impressão que eles estão falando exatamente o que eu tinha dito, tá? Mas eu já senti na Maria Eduarda que ela já pegou o jeitinho do francês ali, que eu tenho a impressão que ela consegue falar de primeira. Então, a Rouen fica na região da Normandia, que é ali onde tem a famosa praia do dia D, da Segunda Guerra Mundial, e culinária incrível também. Aqui é um pouco de Rouen, é uma cidade cheia de estudantes, tem muita universidade aqui, e aqui tem até a nossa própria Catedral de Notre Dame, e é bem perto de Paris. Uma população de 460 mil habitantes, um décimo da população são estudantes. Estudante aqui é o que realmente não falta. E a Cid Alec é uma escola de engenharia, não chamam de universidade, universidade, e é cheia de estudantes internacionais. Tipo, 40% é bastante coisa. E eles têm... Mas você sabe quantas universidades ou escolas francesas podem ser chamadas de grande ecole, como eles... Ah, eu lembro que eu li, mas... Mas, assim, é uma escola que é considerada uma escola de renome, tá? É uma escola considerada de bom nível na universidade das melhores do país, assim. E eles têm programas em inglês e em francês. Eu faço programa que é só ensinado em inglês, porque eu vim pra cá sabendo só os básicos do francês, o Bonjour, o Merci, e essas coisas. Então, eu vim aqui com o programa que é totalmente dado... Os professores falam inglês, o conteúdo é inglês, é tudo inglês. Agora, uma coisa que acho que é importante falar pra vocês, eu vi que alguns aí já são alunos mais de final de curso, mas é possível que depois alguém esteja vendo essa gravação aqui, alguém que tá começando ainda, às vezes vale a pena. Pra quem tá começando, vale a pena se planejar pra essas coisas, tá? O TFPR tem programas com universidades na França, eu, quando era estudante há, ia dizer 30, mas você tá mais pra 35, 40 anos atrás aqui, eu fiz um programa muito parecido com esse na Alemanha, né? Então, quando você tá mais no começo do curso, vale a pena você já dizer, opa, tô pensando em fazer um intercâmbio lá pra... ou pra uma escola na França, ou na Alemanha, ou onde quer que seja, deixa eu já começar a estudar isso aqui, né? Entra ali no nosso Kalen, que eu já gosto de ter um outro nome lá, e começa a fazer, se preparar pra isso, porque vale a pena, né? A gente pode até começar a estudar o francês, porque são só duas opções aqui que tem de mestrado, de matéria pra gente fazer em inglês, mas francês, aí abre um leque de possibilidades incrível. E você, os alunos de graduação nossos, têm a possibilidade de fazer disciplinas, essas disciplinas de mestrado, o mestrado deles na Europa, é bolonha aí também, né? O sistema deles, Maridora? É, né? Não, não sei o nome. Hã? Não sei o nome. Não sabe? Não, é porque tem uma regra da Europa, assim, que eles chamam de mestrado bolonha. Ele tem, assim, mas eu acho que o deles se categoriza como mestrado bolonha. Ele, no Brasil, a rigor, ele é considerado, assim, ele é um pouco, ele é considerado como se fosse uma especialização só, tá? Os mestrados europeus, de uma forma geral. Mas pra quem tá indo como intercâmbio, né? Vamos dizer, que o objetivo é, claro, é aprender aspectos técnicos, mas também é ter uma experiência intercultural e tudo, essa é uma possibilidade de ir pra uma escola de língua francesa e fazer um curso em inglês lá, né? Ainda assim, estudar um pouquinho de francês sempre vale a pena, porque senão vai... Você tem dificuldade até de pedir um... Não é um McDonald's, mas um flunch ou um... E no mercado fica difícil. É. Mas vamos lá. É que fala bastante de descobrir o sistema educacional francês, o que realmente, pra mim, foi uma diferença, porque a gente na UTFR tá acostumado com os horários fixos, toda semana, sei lá, uma e trinta, sexta-feira tem aula de matemática discreta. Toda semana, durante o semestre inteiro, você vai ter essa matemática discreta toda sexta. E aqui não. Aqui é bem diferente, porque você vai ter, tipo, por exemplo, eu, essa semana, eu tenho aula de DSP e IoT, e semana que vem eu vou ter aula só de DSP e IoT, os horários meio... Cada semana é diferente. E daí acabam as matérias, eu tenho umas duas semanas ali pra estudar pra prova, eu estudo pra prova e pronto. Não vejo mais... Marilu, isso acontece, eu acho que... Principalmente no mestrado que é assim, né? Nessas disciplinas do mestrado, né? Porque elas são, muitas vezes, professores de fora, como eu. Eu passei uma semana lá... Não, até na graduação acontece bastante. Na graduação também é assim? É, nunca é fixo aqui. Igual a gente tá acostumado na UTP. Entendi. Ele vai mudando mesmo ao longo do semestre. Ele vai mudando a cada semana, e pra gente que tá acostumado com a rotina, você demora um pouquinho pra entender como funciona. Bom, e o calendário deles ainda é num formato meio diferente. Eu demorei até pra entender o... Como é que chama? O organograma... Não é o organograma... É o calendário mesmo, né? A gente põe os dias da semana em cima, e eles põe do lado, né? Mas, enfim. E daí, aqui, a Estudilec tem um suporte gigantesco pros alunos internacionais. Depois eu vou falando mais sobre isso. E, como ali o Alexandre falou, a gente não precisa pagar mensalidade nem nada. E a gente consegue convalidar essas matérias que a gente faz aqui na UTFR. A minha percepção do convalidar, o departamento de informática é um departamento bastante flexível, até porque a gente quer que vocês façam esse tipo de intercâmbio na medida do possível, né? Mas, ainda assim, tem que haver alguma relação mínima, tá? Entre o que tá sendo feito fora e as disciplinas que são ofertadas aqui. Mas, eu vou dizer assim, a minha percepção, eu fui fazer o meu TCC na Alemanha, né? E isso implicou em eu ficar seis meses a mais na universidade. Então, eu acho que também não precisa pensar que o tempo que você tá fora num intercâmbio como esse, que, necessariamente, você precise convalidar todas as disciplinas. Faça disciplinas que sejam interessantes, que você acha que podem ser convalidadas, mas também não precisa ter essa, sabe, essa obrigação, né? Demorar seis meses a mais, eventualmente, pra se formar, mas voltar com essa experiência multicultural que um intercâmbio desses fornece, é algo que tem um valor muito grande, tá? É um valor, inclusive, para vocês, para trabalho, mas, mais do que isso, até valor para vocês mesmos se entenderem o Brasil, se entenderem como cidadão, se entenderem como habitantes desse planeta, né? E aqui, os programas que eles têm, eu faço o Master of Technology, Electronic Embedded Systems, e também tenho o Master of Technology, Software Engineering and Digital Transformation, que é o que o Alexandre dá aula. Esses outros dois aqui é mais reservado para o pessoal da Índia, a gente não chega a ter acesso a eles, mas... Você diz o do... Os dois últimos ou os dois primeiros? Os dois últimos. Ah, tá. Do Automated Embedded Systems e Connected Embedded Systems. Isso é parceria com a Índia. Ah, entendi. E aí tem os... Qual é a diferença que eles fazem de chamar alguns de mestrado tecnológico e outros de mestrado em ciências? A única coisa que eu tenho certeza é que o tecnológico você não faz tese nenhuma, é só a internship no quarto semestre. E no outro talvez faça, eu acho que também não faz, mas... Tá, tudo bem. Aí saiu do meu escopo. Tá, tranquilo. Vamos adiante. E daí tem também os... Os cursos em francês, esse eu não sei muito, mas tem uma possibilidade muito maior de escolha, além dos dois mestrados. Embora a Izegelec tenha, se não me engano, 40% dos estudantes sejam estrangeiros, muitos desses estudantes estrangeiros são de as colônias francesas, de países... Angéria. Muitos países africanos de língua francesa, né? Angéria, Marrocos, Tunísia. Então eu diria, tem muita possibilidade de se fazer disciplinas lá em francês. Aliás, eu tenho até hoje uma dificuldade... Tá melhorando agora, né? Eu tenho uma dificuldade grande de falar com muitos professores de lá, porque tem muito professor, inclusive, que só fala francês. Então você chega lá, fica fazendo mímica pra eles, né? Por outro lado, nesses programas de mestrado, é diferente. E a França, como um todo, nos 15 anos que eu tenho de experiência com eles lá, ela está cada vez mais internacionalizada. Sim. Então, aqui são os ensinados em inglês. Como eu falei, eu faço o Electronic Embedded Systems. E o Alexandre faz o Soft Engineering Digital Transformation. Principalmente para o pessoal de Engenharia da Computação, que isso é muito importante ter uma aluna falando, é que para a Oficina 3, que é o nosso grande bicho-papão, em Electronic Embedded Systems, até acho que em Software Digital Transformation, qual que é um dos dois que você escolher, você consegue convalidar a Oficina 3 fazendo um desses dois. Acho que sim. Então, Embedded Systems, obviamente, vai mais para o lado, mais da engenharia, da computação, quase da... A gente vai até muito com eletrônica, né? E o Software Engineering tende a ser mais sistemas de informação. Mas, ainda assim, eu sei que os alunos de Software Engineering também são muito expostos, uma carga bem pesada, quer dizer, muita programação, enfim, acho que vocês aproveitam qualquer um deles aí. e os dois têm um projeto final no terceiro ano, no terceiro semestre, desculpa, que você consegue ir ali fazer a famosa Oficina 3. Tá, mas você não precisa ficar três semestres lá para fazer o Equivalente do Oficina 3. Você vai... É que... É que a gente tem só o... O segundo semestre só é dado entre fevereiro e julho, que esse eu fiz. E aí você tem duas opções para o outro semestre, né? O de setembro a janeiro. Você pode escolher. A gente, como aluno da OTRPR, pode escolher se a gente vai fazer o semestre 1 ou o semestre 3. Eu acabei pegando o 2 e o 3, já que eu já estou no meu final do curso. Daí, esse Research and Development, que é o equivalente ao Oficina 3, ocorre ali no semestre 3. Mas tem todo o plano, nesse sítio elétrico você tem todo o plano, você consegue ver todas as matérias para tomar a decisão, o que você quer fazer. É tudo muito bem detalhado lá. Gente, e fique à vontade para abrir o microfone e perguntar coisas, tá? A gente vai avançando aqui nos slides. Depois eu quero a experiência da Maria Eduarda lá, realmente, com uma brasileira lá tendo que se virar, né? Mas fique à vontade para abrir o microfone aí também, qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer pergunta, curiosidade, fiquem tranquilos. Bem, como eu falei, o de francês tem várias possibilidades. E aqui é um pouco das imagens da universidade, para a gente que é do campus centro, tem verde lá, tem árvore, é bem aberto, não tem, então, sua sala, eu digo que não é tão grande quanto a UTFR, mas é um lugar muito, é mais espalhado, você tem contato ali com a natureza, eu acho incrível. Esse campus fica, esse gelé que fica num, não sei se ele pode chamar de bairro, chamado Tecnopoli, o Tecnopoli, quer dizer, que é uma região em que eles têm incubadoras de empresas, tem muita questão ligada a inovamento, de inovação, tem outras universidades ali por perto também, é a linha, é o ponto final de uma das linhas do metrô, mas é o metrô que, vindo do centro da cidade até ali, dá o quê? 40 minutos? 40 minutos. 40 minutos. Então, nessa cidade inteira. E aí estão umas imagens do campus, né? É, então aí na própria universidade tem várias atividades que consegue fazer. Aquele parque ali, eu imagino que seja no Rio Sena, né? Aham. É, o Rio Sena passa no meio da cidade, ele ainda passa, ele fica fazendo corcova lá. Ele fica fazendo curvinha lá. É, ele fica fazendo curvinha, a gente nunca sabe de que lado que a gente está, do lado direito ou do lado esquerdo, você diz, mas como é que eu posso estar no River Dois, né? se eu passei o Rio para o outro lado, mas enfim, é um grande a gente mesmo. E aqui, né, começar a falar das coisas que importam para nós estudantes, onde ficar em Juan, esse geleque não, tipo, que larga e deixa se vir aí para achar um apartamento, eles têm todo um sistema no site deles, ali depois que você é aceito, que em janeiro, no meu caso, foi em janeiro, né? Quem vir no meio do ano, provavelmente ali é em julho ou agosto, eles te dão todo um apoio para você conseguir escolher aonde ficar, com o preço, o preço do apartamento, quais, onde fica, se você tem que pagar a luz, água, Wi-Fi, tem todo um suporte. E eles falam aqui que você pode, procurar por acomodação por parte, mas daí você vai acabar pagando mais caro porque não vai ter esse convênio ali com a universidade. Eu fiz tudo pela, esse geleque, né, eu acabo pagando 415 aqui por mês de aluguel, não é um lugar pequenininho, eu não fico no cubículo, eu acho bem espaçoso, e eu não preciso pagar água, não preciso pagar luz, gás, que, né, você precisa de gás para aquecer as coisas. Você mora como Maria Eduarda, é um quarto? É, residência, é, eu moro aqui no... Um quarto e banheiro, é isso? É, quarto, banheiro e cozinha. Ah, e tem uma cozinhazinha, tá. Eu visitei algumas dessas residências, assim, eles são um pouco, para quem conhece aqui as salas dos professores no Daí, enfim, o apartamento inteiro é um pouquinho maior do que uma dessas, dessas nossas salas aqui, né, mas é tudo, é conjugadinho, então, quer dizer, é uma, é assim, não sei se o teu é assim, então. Eles chamam de estúdio, varia ali entre 18, 22 metros, depende de quanto você está, de metros quadrados, ou mais até, depende de quanto você está podendo desembolsar, mas, acho que o meu aqui, dá uns 28, eu tive sorte no meu, e eu não pago luz, não pago água, então é só os 415. E aqui na França, no teu caso, você mora sozinha, ou mora com, ou divide com mais alguém? Eu, primeiro semestre, eu morei sozinha, e depois veio alguém morar comigo aqui. E agora, quando estão morando em dois, significa que vocês dividem esse valor? É isso? Não, não, é 415 para cada um. Ah, é por pessoa, tá. Uhum. Tá. Então eles cobram por pessoa. E algo que, aham, algo muito bom aqui da França, é que o governo te ajuda a pagar o aluguel, só pelo fato de você ser um aluno na França, pagando aluguel. eles chamam CAF, aqui, que é esse Housing Allowance que está mencionado no slide, e você faz todo o processo, a ICJLA que ajuda você a fazer esse processo, dá todas as dicas, e em um mês eu já estava recebendo, eu recebo 190 por mês, tá tipo, geralmente é 40% do seu aluguel, que é uma ajuda muito boa para você conseguir se bancar aqui. Você disse que isso aí está marcado ali, aonde que aparece isso? É que o Housing Allowance. Ah, sim, Housing Online Allowance, tá. Então que isso aí reduz do que você paga ainda, é isso? Sim. Então você paga 415 menos esses cento e poucos. É, esse dinheiro cai na sua conta, assim, não é nem tirado lá do aluguel, o governo francês que vai lá e dá isso para você. Entendi. Legal. E, né, sobre aqui o custo de vida, eles mencionam 700 a mil, o que no meu caso é bem verdade, fazendo um cálculo básico com os 415 que eu gasto de aluguel, com o 30 do Vale Transporte, porque aqui, né, graças a Deus, o Vale Transporte você paga no mês e pode usar quantas vezes quiser, não é igual Curitiba, que cada vez você tem que comprar uma passagem que você vai no ônibus e, digamos, 190 de mercado. Só isso, isso tudo já dá 640, digamos, e ainda, tipo, dá para viver com isso, ainda você tem o CAF, daí você quer sair, quer fazer alguma coisa, você consegue ali ter um dinheiro a mais, então esse valor que eles mostram aqui, no meu caso, é bem verdade. Tá, você até consegue, você consegue, pelo que você está me dizendo, você vive com 700 euros, mais ou menos. Aham. Tá. E sempre tem uns jeitos de você que ajudam bastante os alunos aqui, a gente, algo bem famoso aqui, principalmente ali no meu, na minha turma, chama COP, ou eles chamam também de Rations, que é uma vez por semana, tem uma organização que simplesmente dá comida para os estudantes, você se cadastra tudo online, de graça, toda quinta-feira você pode ir lá e eles te dão arroz, macarrão, fruta, verdura, enlatados, tudo de graça, você só vai lá, mostra que pegou o ticket online e pega, volta para casa, é uma forma também muito boa de economizar em mercado. Como que é o nome disso aí, Maria Dora? É, COP. Tá, 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 não aparece um slide aqui, né? Não, não, isso é coisa que os estudantes brasileiros e indianos descobriram, né? Aham. põe no chat ali para o povo já saber disso aí, né? Já, já. Ah, é Cooperative One, tá, tá, legal. É, eu acho que tem basicamente todas as cidades que tem bastante estudante tem o COP. E, bom, então eu não preciso se estressar muito porque isso aí assim que chegar lá já fica sabendo. É, só falando aí que tem muito jeito de conseguir diminuir o custo. E, né, falando um pouco da assistência da SGLEC, eles fazem um monte de webinar antes, nossa, eu acho que eu participei de uns três antes de ir, tudo dando informação que você precisa para ir lá, o que você vai fazer quando chegar e, e uma coisa muito boa, como eu falei, o Juan fica a uma hora e quarenta de Paris e você obviamente vai pegar um voo de São Paulo para Paris ou vai chegar no Chard de Gaulle ou em Orlym. Tipo, como que você vai fazer para pegar todas as suas malas de mudança para seis meses ou um ano e pegar um metrô para a estação de trem, pegar a estação de trem para outra cidade e daí pegar o metrô de novo para a sua residência. É algo muito estressante. Então, a SGLEC tem um serviço de graça que eles vão lá, você passa a informação do seu voo e vai ter alguém lá te esperando para te pegar em Paris e levar direto na porta da sua residência. E a SGLEC também, o primeiro dia eles têm um welcoming day que eles explicam tudo o que você precisa, como a Lihon funciona e eles também têm uma parte toda de suporte de assistência administrativa porque você vai chegar lá, você vai precisar de um número de telefone, você vai precisar de fazer banco, você precisa fazer o ticket de transporte, tudo isso vai ter um monte de gente lá no segundo, primeiro, segundo dia desse SGLEC e você vai lá e você vai fazendo tudo isso lá na universidade, você não precisa falar francês, você não precisa ir nesses lugares, está tudo lá disponível para você. E também toda a parte da burocracia do governo que é o CAF que eu falei, que é a housing allowance para ganhar esse dinheiro do aluguel e o seguro de saúde francês que é de graça também, mas é obrigatório, toda essa parte do governo, eles ensinam passo a passo como você faz para conseguir e fica muito mais fácil. body program ali, eles põem alguém para ter seu companheiro para te ajudar, é isso? Aham, eles têm vários voluntários lá e daí quando você chega na sua residência vai ter alguém desse SGLEC esperando, algum aluno desse SGLEC esperando para levar você a conhecer onde você consegue comprar as coisas para casa, onde você consegue comprar comida. Entendi. Legal. E aqui estão as informações da SGLEC, aqui, fala que a nomination deadline é para amanhã, o que não é o caso para a gente da UTFR, já, a gente já conversou lá com a diretora, Cecília Brunel. Por outro lado, a gente não tem muito tempo, se alguém estiver pensando em fazer um intercâmbio já para essas nominações agora de outubro é para ir em janeiro, é isso, né? É, se vem em começo de fevereiro. Tá, então a gente precisa ser, ainda assim, precisa agir. É para a semana que vem e essa data aqui não muda, essa data aqui você tem que fazer a sua inscrição na SGLEC até dia 31 de outubro. E a SGLEC é muito tranquila com o nível, eles só pedem B1, em francês ou em inglês, né? Depende ali o que você escolher e eles, uma coisa que dá muito medo na gente, né? Estudante, é tipo, você fala o inglês, mas você não tem nada para comprovar, você não tem o TOEFL que demora para você conseguir, custa caro, o TOEIC também, você vai pagar ali 200 dólares para ter o certificado, é chato de fazer, você fica horas lá, mas a SGLEC ela aceita principalmente o Duolingo, que tem um teste próprio de inglês do Duolingo, isso não tem em francês ainda. O Duolingo foi o que você fez, né, Maia Eduarda? Sim. Tá. E é só 60 euros, é muito facinho e chega em dois dias. Eu só fiz ali dois simulados só para entender como o teste funciona, porque ele não é igual aos outros e você só senta, é uma hora a prova, você faz no seu computador em casa mesmo e em dois dias ali, dois dias depois você já tem a sua nota, super fácil. Segundo a minha conversa lá com a professora Cecília, que é a diretor de relações internacionais deles lá, eles disseram que eles também aceitam um documento da universidade, que seria do, não é mais Calen que chama, não sei como que chama, que é o centro de línguas da língua. É, algum departamento de línguas pode escrever um documento que você fala em inglês, tem o nível e eles vão aceitar. Então, é claro que isso aí a gente tem que ter, eventualmente, se alguém quiser fazer uma coisa dessas, tem que ver com eles lá qual é o tempo que precisa, mas existe essa opção rápida do Duolingo que você consegue eventualmente em menos de uma semana tirar isso aí. Esse documento precisaria provavelmente estar disponível até o dia 31 de outubro, é isso, Mãe Eduarda? Aham. Obviamente, se houver aqui alguém interessado em fazer já uma candidatura para janeiro de 2025, se não, a gente tem mais tempo, porque daí é só lá em abril para ir para lá em agosto. Aqui é só burocracia, isso. E aqui tem depois minhas de outros, mas eu acho que eu posso falar o meu. Eu, né, recomendo sem dúvidas quem quer fazer intercâmbio, é uma experiência totalmente diferente do que você está no mundinho, naquela bolha, o TFR, vai para a aula, volta, tem projeto para fazer, é uma qualidade de vida muito diferente, você tem aula ali nos horários, você volta para casa, tipo, sei lá, cinco e meia, e você pode sair, você não tem aqueles um trilhão de projetos para fazer, relatório para entregar, você pode, né, eu brinco, que a gente pode viver um pouco aqui, e o intercâmbio, né, o nome do negócio é intercâmbio, então, o intercâmbio cultural é incrível, porque eu estou na França e eu não tenho só contato com o francês, eu tenho, o meu melhor amigo aqui é um indiano e uma marroquina, marroquina. E você é amiga da Avante ou da, é a Avante ou é a Nitu, que é a tua amiga? A Nitu. A Nitu, aham, tá, eu estou perguntando porque uma delas me falou que era tua amiga quando eu estava no bloco. É, ela é minha vizinha aqui. Que é indiana. Aham. O mesmo contato, assim, com professores, a gente tem professor, eu já tive professor da República Tcheca, dos Estados Unidos, do Peru, da Espanha, da, não sei se até, da Alemanha, obviamente francês, brasileiro, que a gente tem um professor permanente aqui que estudou na UTFR e que dá aula nesse GLEC, ele mora aqui, ele trabalha nesse GLEC, então, você vem aqui, você vai ter algum suporte brasileiro, eu, no caso, eu sou a única estudante brasileira na ESGLEC esse semestre, por isso que eles estão tentando, por isso que a Cecília mesmo pediu para a gente fazer isso, porque ela quer trazer mais brasileiro, então, você chega aqui, você com certeza não vai estar sozinho, porque tem o Maurício Kugler aqui, que ele estudou na UTFR, fez toda a graduação e mestrado lá. A graduação também? Aham. Ah, é, eu achava que a gente fez o seu mestrado aqui. Não, foi técnico, graduação e mestrado. Legal. Joia. Gente, queremos agora saber de vocês, quais são as dúvidas, quais são as ideias, quem está pensando em, eu sei que tem gente que está bem no fim do curso, não sei se tem gente mais no começo do curso, quem está no começo do curso tem bastante tempo para se organizar para uma coisa dessas, porque, obviamente, eles têm, como vocês viram ali, tem entradas tanto no começo do ano como no meio do ano, possibilidade de entrada, a Maria Eduarda foi originalmente para ficar seis meses, não é, Maria Eduarda? Não, um ano mesmo. Ah, você já foi pensando em ficar um ano? Sim, sim. mas vocês têm essa possibilidade de ir por seis meses ou por um ano e eu acho que deve ter a possibilidade de ir por seis meses e optar por ficar um ano depois, né, imagino que não tem a restrição com relação a isso, Maria Eduarda, você tem ideia? Não, não faço ideia, é burocracia da FF. E eu ainda planejei já ficar esse um ano, porque eu pegaria as férias de verão aqui, que, né, você tem julho, agosto e metade de setembro de férias, então você consegue viajar pela Europa, é muito mais fácil, é incrível. É, a Ruan está ali realmente muito bem posicionada para quem quer avançar ali na direção de visitar, conhecer a Bélgica, Holanda, Alemanha, já estava saída, né? É, daqui eu peguei um ônibus direto para Bruxelas, cinco horas só. Legal. Perguntas, gente? Aproveitem aí a Maria Eduarda. Diga lá, não precisa, abre o microfone já e sai perguntando. Eu queria saber sobre o processo do visto para estudar na Europa. sobre isso, a gente tem que ir para São Paulo, não dá para escapar, mas pegar documento, tem todo no site lá da própria França, da própria parte da França, ali você tem todos os documentos que você precisa, daí é só chegar lá em São Paulo com uma pasta cheia de coisa, entregar para eles e daí voltar para casa e esperar. Esse é basicamente o processo. Quanto tempo demorou para eles devolverem toda a documentação, Maria Eduarda? Uma semana? Eu fui em 22 de dezembro, então eu peguei o Natal, mas dia 28 eu já estava dizendo que meu visto estava pronto. E eles ficam com o teu passaporte? Aham. Tá, depois daí mandam pelo correio. Não, não, você tem que, ou alguém tem que pegar para você ou você volta lá e pega? Não, então tem que já se planejar para ter alguém para pegar para você em São Paulo, não faz sentido. É, eu graças a Deus tinha conhecido lá que podia pegar e mandar pelo correio, senão tinha que voltar. O que mais, gente? Aproveita, vai lá, Rodrigo, vai lá, vai lá. Como que foi o processo por aqui para fazer, tipo, teve edital ou alguma coisa assim? Então, sobre isso, tem o edital, eu fiz tudo pelo edital ali da UTFR, só que, por algum motivo, esse geleque não está aparecendo lá ainda. É, eu inclusive mandei um e-mail hoje para o nosso Departamento de Relações Internacionais, aqui, tá, gente, pedindo para eles uma explicação ali de como fazer isso aí, porque nós, se alguém quiser fazer agora, não sei se tem, tem algum de vocês que está pensando, olha, isso aqui é uma possibilidade para mim já para, para, agora para, enfim, para a próxima entrada lá, daí nós temos que agilizar, mesmo que eles disseram, como eles, eles até vão dar uma, abrir um espacinho a mais ali para nós aqui da UTFR. Dá uma semana, uma mais para ele. É, mas a gente vai ter, assim, em uma semana tem que resolver essa, pela nossa burocracia interna aqui. então eu estou à disposição para ajudar vocês com, né, com o Departamento de Relações Internacionais aqui, porque, na que não sei ali, pela, a Maria Eduarda mandou um link agora, de fato, a Exigelec não está aparecendo lá, mas só para vocês terem uma ideia, a Exigelec é uma das instituições, seguramente na França, é a que tem convênio com a UTFR há mais tempo. eu viajei para a Alemanha como estudante da UTFR em 1991 e eu tenho a impressão que naquela época a Exigelec já era uma possibilidade, tá, então vocês imaginam o tempo que nós já temos de relacionamento da UTFR com a Exigelec. Não sei por que, realmente, eles estavam até me perguntando será que nós, aconteceu alguma coisa lá, nós não somos mais um parceiro prioritário da UTFR? Eu falei, não, vocês são parceiro prioritário, senão a UTFR não estava me liberando no meio do semestre para ir dar uma aula, para ir dar um curso todo ano, há 15 anos, faz 15 anos que eu vou para lá uma vez por ano. E agora tem um outro professor, o professor Schneider, que também foi professor, acho que de alguns de vocês, aqui que também vai para lá agora, é agora no final desse ano, que ele vai... É, em janeiro. Em janeiro, tá. Então, inclusive peço, eu vou deixar aqui o meu, também o meu e-mail, tá, gente? Aqui, eu te perguntou se é possível fazer durante a graduação ou é algo para se fazer após formado. Não, isso você faz durante mesmo. Tem que ser durante a graduação. Você precisa ter o vínculo com a UTFR para poder ser intercâmbio, né? E é tanto que eu estou no... Hoje em dia, eu estou no sétimo período na UTFR, eu me configuro lá como afastada, mas eu sou aluna da UTFR. E se não for aluna da UTFR, você não tem condições de fazer isso? E se for fazer um mestrado deles lá, a Universidade Internacional, você vai pagar e vai pagar caro, tá? Hoje existe essa possibilidade de fazer essas disciplinas no mestrado. você vai conseguir vir com o diploma de mestrado deles, Maria Eduarda? Não, não. Não? Eu não tenho graduação aqui, é só convalidar a matéria mesmo. É bom, até porque você não teria terminado a tua graduação aqui, né? Então, é... Mas, ainda assim, ela tem as disciplinas todas, ela convalida aqui, né? O que é bastante interessante. Eu... Assim, eu vejo essa possibilidade, sabe, do intercâmbio desses internacionais muito mais como um período, assim, de aprendizado sobre vocês mesmos. A gente morar num país diferente, em que se fala uma língua diferente, muitas vezes, em que a gente nem tem contato com outros. A Maria Eduarda está lá praticamente sem contato com brasileiros, né? Tem o professor lá com quem ela até tem algum contato agora que vai ser o chefe de estágio dela, né? Mas, ainda assim, é uma oportunidade muito, eu diria assim, muito intimista intimista para você ter uma relação consigo mesmo, olhar para... Entender a sua vida, entender o seu país, entender como é que a gente se posiciona nesse mundo, tá? Acho que é uma experiência muito enriquecedora. Agora, um aspecto, de novo, a Universidade Francesa, eles abrem mão de... de cobrar qualquer taxa dos alunos da UTF-PR, que é como uma universidade parceira, mas, ainda assim, existem cursos. vocês viram ali, a Maria Eduarda está falando lá de que ela gasta em torno de 700 euros por mês, o euro está agora em torno de 6 reais, né? Estão falando aqui de quase 5 mil reais por mês, o que significa, em muitos casos, um planejamento, né? Às vezes, você vai dizer assim, opa, não, vou ficar lá seis meses fazendo um... seis meses, fazendo um estágio para guardar dinheiro para poder fazer, né? Então, enfim, tem um sacrifício aí, né? Infelizmente, nós estamos do lado fraco da moeda, né? É, eu me... eu entrei na UTF-PR já pensando em que eu ia fazer um intercâmbio, então, eu tive todo um planejamento já para chegar para cá. Então, eu sempre digo, assim, é uma coisa importante, não dá para se jogar nisso aí como uma aventura, assim, chegar lá, ah, eu vou conseguir gastar menos. Não, nós estamos... Eu conversei com a Maria Eduarda aqui antes, vocês entrarem, eu estava dizendo, olha, não pode ter essa ilusão, tem um custo e é um custo caro porque a nossa moeda é barata, mas eu diria, eu diria assim, ainda assim, talvez seja a forma mais barata de alguém ter essa experiência de Europa, né? Você está ali num lugar onde você vai estar, digamos, há uma hora de trem de Paris e com a possibilidade de ir de manhã para Paris e voltar no fim da tarde, né? Para conhecer... É, meus sábados, ir para Paris de manhã, voltar... Então, seus sábados são passados em Paris, normalmente. É, e tem algo muito legal para saber que estudante, estudante não, pessoas menores de 26 anos residentes da União Europeia, por exemplo, em Paris, em coisas ali do governo, não pagam a entrada. Então, eu não paguei a entrada para o Louvre, eu não paguei a entrada para o Museu d'Orsay, eu não paguei a entrada para subir no Arco do Triunfo. E eu vou dizer, cada entrada dessas aí custa pelo menos 20 euros, né? É 20 euros, e daí você vai tudo lá, eu só pago, eu levo comida, faço comida aqui em casa, faço ali um croissant. Faz um baguete, põe um... os camembert ali dentro. Coloco na mochila e pego o trem de manhã, faço tudo isso de graça, volto de noite, e daí acabou, a viagem saiu, o quê? 30 euros para Paris com passagem e comida. Outras dúvidas, gente, aproveitem, mas vamos ser diretos aqui, porque para Maria Eduarda é praticamente meia-noite lá, tá? Para eu saber aqui, gente, tem alguém de vocês que estaria pensando em fazer isso aí já no semestre que vem? Porque, para a gente tentar ajudar, agilizar aqui com a... com as nossas... vamos dizer, com a... aqui com dentro da... De novo, eu acho que isso aqui é uma coisa que às vezes vale a pena planejar, não sei em que período vocês estão, eu sei que tem alguns que estão mais para o final do curso também, né? É que agora, um grande problema desse semestre é que ele acaba só no final de fevereiro, né? É. Esse é um problema. A casa da greve que teve, né? Então... Essa é uma coisa que... Esse é um problema e eu acho que é algo que podia eventualmente até ser, pode ser discutido com o coordenador de curso para ver o que eles pensam, vocês acham que tem algum tipo de ajuste ou flexibilização que possa ser feita ou conversada com professores e tudo, mas de fato, esse é um grande problema para nós nesse momento aqui, né? Com a... A Maria Eduarda teve essa sorte, né? Que ela... Ela escapou dessa... Dessa greve. E... E essa greve, ela... Nós já temos aí esse desajuste de calendário por algum tempo. Se bem que eu acho que no... Vamos dizer, para o segundo semestre, para a entrada lá de... De... De agosto, a gente vai estar quase que... Se tiver alguma diferença, ainda uma diferença de... assim, de 15 dias, que talvez seja até mais fácil de resolver, né? Mas, de fato, esse é um problema, Rodrigo, bem levantado. Mas, comentei como é que está... Eu não sei, tem gente que está mais para o fim do curso, de novo, essa é uma... Essa é uma oportunidade... Essa é a minha experiência, está com... Com isso, assim, hoje em dia, é relativamente fácil de se fazer intercâmbio na graduação. É muito difícil fazer isso no mestrado, porque os mestrados daí são todos pagos, o governo brasileiro também não tem bolsa de estudos para você fazer mestrado fora do Brasil. Existe a possibilidade depois de ir com bolsa de estudos para fazer doutorado fora do Brasil. Mas aí, doutorado é para alguém que quer ficar já numa área mais acadêmica, né? Acho que a maior parte dos estudantes da área de computação estão mais focados em, de repente, começar uma carreira no mercado aí, né? Então, eu não... Eu acho que esse é um bom motivo para vocês pensarem nisso, né? Nessa possibilidade de fazer um intercâmbio agora, porque é uma forma de experimentar, vamos dizer, um semestre ou um ano na Europa a um custo muito menor do que... Bom, na realidade, é praticamente inviável você ir de outra forma. Claro, muitos de vocês vão ter oportunidade depois de viajar como... Às vezes, até trabalhando com uma empresa, mas daí já também é num outro ritmo, né? Porque quando a gente está trabalhando, a Maia Eduarda está lá com aquele ritmo de estudante e, segundo, pelo que ela está falando ali, não é um ritmo de estudo mais leve do que o que a gente tem aqui na UTF-PR no geral. Mais alguma questão, gente? não? Bom, então, eu queria agradecer muito aqui à Maia Eduarda porque é fácil arranjar um emprego aí? Pois é, né? Então, para ser sincera, principalmente sem falar francês, é bem complicado. Vários aqui, os meus amigos, principalmente os indianos, eles trabalham em restaurante, na parte, né? Lavando prato, fazendo... Tem um até que agora ajuda a fazer comida, mas, né? A maioria dos part-time jobs que chamam é com contato com o cliente e sem o francês fica realmente complicado. E, além disso, gente, eu vou dizer para vocês, eu não sei se vale a pena o sacrifício, eu dei aula agora nessa turma da semana passada, eu tinha um aluno desses indianos, ele sentou na primeira fileira, assim, né? Eu olhava para ele, assim, e ele estava com a cabeça, sabe? Porque ele trabalhava de noite num restaurante. Digo, aí não vale a pena, sabe? Aí é... De novo, aqueles de vocês que conseguiram se planejar tem mais um, dois semestres, e às vezes eu digo assim, vai junto uma grana com estágio, né? Às vezes pede... Quem tem condições tenta conseguir uma ajuda, às vezes, dos pais, se for possível, né? Mas não faz sentido ir para lá para fazer subempregos. Eu não vejo como sendo o caminho para vocês, tá? Eu acho que aí... Aí espera que vão existir outras possibilidades também, eu digo, hoje em dia o mundo está globalizado, né? Quando eu fiz esse tipo de programa, há... E há literalmente 40 anos atrás, há 39 anos atrás, né? A gente até pensava assim, pode ser a oportunidade que eu tenho de fazer uma viagem internacional como essa, né? Mas hoje, no nosso mundo globalizado, aí, de fato, o planeta Terra é uma bolinha, tem muitas oportunidades, pois são diferentes, são oportunidades diferentes, tá? Esse tipo de oportunidade que a Maria Eduarda está tendo agora, é uma oportunidade, assim, que eu recomendo e acho que ela, inclusive, é muito enriquecedora em termos de ela dar para a Maria Eduarda uma experiência que muitos dos colegas dela não tiveram e que acaba sendo um diferencial a favor dela, né? Em termos de... Até de empregabilidade. Mas, quer dizer, nós estamos em uma área aquecida, a área de computação tem trabalho para todo mundo, então, posso dizer para vocês, aqueles de vocês que não conseguirem aproveitar uma oportunidade de intercâmbio agora, vão ter outras oportunidades, de repente, de morar fora do país, é tudo uma questão de se organizar, se preparar e continuar estudando idiomas, tá? A gente está cada vez mais numa situação em que diz assim, puxa, hoje a gente consegue instantaneamente, praticamente, ter qualquer texto traduzido, mas ainda assim as pessoas precisam, em muitas situações do dia a dia, você precisa falar, né? E aí é importante ter algum nível de influência no inglês ou no francês aí também, tá? Mas, legal, gente, se não tiverem mais... Só queria perguntar mais uma coisa aqui, você conseguiria saber quais são, por exemplo, os cursos que teriam em francês também? Ou tem tudo no site lá dentro? Aí tem... Você voltar ali no slide anterior ali? Aham. Tem muitas disciplinas dentro de vocês. Conseguiu pôr um pouquinho para cima? Ali é um link? Era um link? Aham. Eu vou. Ver se você consegue pôr no chat ali para eles. E, de novo, não tenho aquela expectativa que vocês vão chegar lá, estou indo para um país desenvolvido, nós estamos aqui, eles vão ter algo melhor do que a gente, tá? A Maria Eduarda, eu já recebi elogios dela lá como sendo das melhores alunas que eles têm lá agora e em 2019, quando eu estive lá também antes da pandemia, nós tínhamos uma aluna do BSI que estava lá também e recebi o mesmo tipo de elogio, tá? Eles gostam muito de vocês aqui porque acham que a UTF-PR forma vocês muito bem, né? Então, a expectativa não der, eu diria assim, é muito mais expectativa de experiência de intercâmbio mesmo, de conhecer uma cultura diferente, de estudar num lugar diferente, de ver coisas diferentes do que exatamente de imaginar que você está indo para lá e vai voltar com conhecimento de tecnologia que você não possa obter aqui, tá? Isso eu acho que vocês não... assim, a educação da UTF-PR é maravilhosa, mas aqui você vem mesmo pela experiência e para tratar algo diferente. Joia, mais alguém? O resto do povo está muito silencioso, eu detesto quando eu só vejo as letrinhas de vocês porque a gente não sabe se vocês ainda têm uma pergunta ou não, mas eu realmente estou começando a ficar meio preocupado aqui com o horário da Maria Eduarda porque afinal de contas ela tem aula lá amanhã, né? E é meia-noite para ela, né? 11h56 da noite, né? É, é. Maria Eduarda, eu gostaria muito de agradecer a você. Gente, eu deixei meu contato ali no chat também, né? Se alguém precisar de alguma dica dessa, eu conheço melhor essa universidade aí, né? Eu estudei na Farruxuli em Munique também, mas há 40 anos atrás, então não posso ajudar vocês muito, mas também posso servir aí de ponte para ajudar vocês a falarem com o nosso Departamento de Relações Internacionais aqui, se precisarem. Eu realmente, eu vejo o que isso fez de diferença na minha vida, né? E acho que pode fazer muita diferença na, pode fazer muita diferença na vida de vocês também. Então, sou entusiasmado com essas possibilidades, tá? Então, fiquem à vontade para falar comigo aí, ou me procurar aqui no DaInfim, a qualquer hora dessa. Maria Eduarda, mais uma vez, muito obrigado, tá? E eu vou colocar essa gravação, se vocês não se importarem, eu vou colocar, deixar ela aberta lá no YouTube do, a gente tem um YouTube do BSI ali, mas, enfim, aqui no DaInfim, para que os colegas possam assistir e saber o que precisa fazer para chegar lá. Espero que a gente tenha conseguido tirar pelo menos algumas dúvidas de vocês. Tá bom, gente? Mais uma vez, Maria Eduarda, muito obrigado, tá? Até logo, gente. Obrigada. Tchau, tchau. 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 Tchau.